É isso aí galera, agora a gente tá na pista, é faca na caveira como diz minha camiseta, a gente pegou esse Mustang nessa cor vermelho WebMotors, já dessa nova versão Mach 1 e já que a gente tá na pista, a gente veio fazer justamente o que a gente tem que fazer aqui, afundar o pé no acelerador. Vem comigo! Pois é isso mesmo senhoras e senhores, o carro que eu vou guiar hoje é justamente o novíssimo Mustang Mach 1, que chegou ao mercado brasileiro em abril para substituir e aposentar a versão Black Shadow, que deixou de ser importada e que também ficou mais caro. O preço saltou ali da casa dos R$380 mil para os atuais R$523,950, uma bagatela de grana que entre nós, faz dele um carro ainda mais exclusivo né, principalmente quando a gente levar em consideração que o principal rival, que é o Chevrolet Camaro, um outro Muscle Car, começa ali na casa dos R$400 mil. Mach 1 ou Mach 1, para muita gente que não sabe, é uma das versões mais emblemáticas do Mustang desde a primeira geração, lá nos anos 60. Ele foi mostrado a primeira vez em agosto de 1968, já com molinha 69 e durou até 1978. E esse nome remete, claro, à velocidade do som, que é de 1.234,8 km por hora. E o grande barato é justamente o fato de ele fazer uma ponte entre as versões tradicionais do Mustang com as configurações preparadas pela Shelby. Ele tem muitos equipamentos do Shelby, tanto do GT350 quanto do GT500, e muitas coisas também do Mustang GT e do Mustang Bullet, que são versões mais tradicionais do carro. Ele é como se fosse, na verdade, uma configuração ajustada pelo cliente, que nos anos 60 pagava ali em torno de 5 mil dólares pelo carro e configurava o modelo de acordo com a sua personalidade, como se fosse um monte o seu, que a gente encontra no site das montadoras hoje em dia, só que de uma maneira muito mais analógica. Mas o que explica esse aumento de preço de praticamente 380 mil do Black Shadow para mais de 520 mil que são cobrados pelo Mach 1? Bom, além da oscilação cambial, uma das coisas que justifica é justamente o fato do Mach 1 ser um carro de colecionador. Acredite, tem muito cara que gosta de Mustang, tem muito cara que coleciona Mustang e está interessado nele, e isso faz com que o preço aumente. Importante a gente destacar que essa edição vai ser limitada até a Ford definir qual vai ser o próximo Mustang que vai ser importado para o Brasil. E tem mais, a Ford me disse que esse carro continua sendo uma ponte entre o Mustang GT tradicional e as versões preparadas pela Shelby, tanto a GT 350 quanto a GT 500, até porque ele utiliza uma série de equipamentos que vêm desses modelos mais nervosos, e eu vou listar tudo para você agora. Bom, a gente vai começar falando pelo tradicional, o motor V8 Coyote, que é o sobrenome do motor do Mustang, clássico, tradicional, aspirado e posicionado na frente, né, dianteiro, como exige o Musco Car, que rende agora até 483 cavalos e não mais 466. São 17 cavalos a mais, o que resulta em uma velocidade final maior. O torque é o mesmo, são 56,7 kgfm. E para aguentar essa potência maior, uma série de componentes precisou ser trocada no Mustang, então anota aí. A caixa de câmbio automática de 10 marchas recebeu um novo conversor de torque, que curiosamente é a mesma caixa de transmissão do Camaro, o principal rival do Mustang. O sistema de indução de ar veio do Mustang Bullet, que também usa esse motor. E há novos radiadores de motor e de câmbio, além do corpo de borboleta e do coletor de admissão, que vieram do GT 350. Ah, lá atrás, o sistema de escape, o difusor e o braço e a bucha da suspensão vieram do GT 500, que é justamente o Shelby mais forte que existe. Para muita gente, tudo isso que eu falei são meros números e informações praticamente desnecessárias. Só que eu tive a oportunidade de testar isso na prática, e você vai acompanhar isso comigo agora. Você aperta aqui o botão, pisa no freio e agora é só apreciar essa música para os ouvidos. Hora de entrar na pista e testar o Mustang Mach-1 no autódromo do Velotitá, aqui em Mojiguassu. E se você estava esperando um desempenho acanhado em curvas e mais próximo ao que a gente conhece da filosofia de Muscle Car, que é aquele clássico carro norte-americano que tem muita força nas retas, mas não tem um desempenho muito amigável com as curvas, pode parar por aí e pode se surpreender. O Mach-1 é um fenômeno na pista e ele é um legítimo carro de corrida, não deve absolutamente nada para os carros alemães, nem para os carros japoneses que sabem fazer curva, e isso é o mais legal do carro. Ele mescla justamente a força de um V8 norte-americano nas arrancadas e principalmente nas retas, com o desempenho dos carros alemães e japoneses nas curvas. Ele entra muito forte e a cada volta que eu dava eu conseguia entrar mais forte na curva com mais confiança e os equipamentos de segurança respondiam muito bem e me deixavam no traçado. E o que é mais legal é que ele se compara justamente por conta disso aos modelos clássicos e esportivos, tanto da AMG da Mercedes, quanto da AM e da BMW, quanto o Subaru, quanto os Porsche e também quanto os RS da Audi. Falando um pouco sobre design, vamos destacar esses vínculos que deixam o carro extremamente musculoso e são contornados por adesivos personalizados em cores diferentes, dependendo da cor que o dono escolher para a carroceria. Na frente, dentro da grade, tem dois círculos, duas circunferências, que reforçam o apetite do carro por velocidade, ainda que eles sejam só estéticos. Eles são inclusive homenagens aos primeiros Mach 1 lá dos anos 60. Para-choques e rodas também são novos, assim como as saias laterais e os spoilers. E na traseira, o Musco Car ganhou saída dupla de escapamento, cromada e maior, porque no Black Shadow elas eram menores e pretas. O logo GT que tinha lá atrás também dá lugar ao símbolo da série especial Mach 1, que ó, é numerada. Se você conferir no painel, tem um numerozinho da quantidade de carros que a Ford vai trazer para o Brasil. A IAZ, a traseira que era mais alta, foi substituída por uma integrada à tampa do porta-malas. Os bancos, vale dizer, são inspirados também no Mach 1 dos anos 60, tem couro frisado de cima a baixo e uma listra colorida no topo do acabamento. O carro é lindo, invocado e tem um ronco maravilhoso que pode ser controlado por meio da central multimídia. São quatro intensidades, silencioso, normal, esportivo e pista. Além de sete modos de condução. Como que eu sei disso? Quando minhas quatro voltas acabaram, fiquei pelo menos uma hora namorando o Mach 1 lá nos boxes. E ele não é só insano de guiar, mas ele também é super moderno, oferece sistemas semi-autônomos de condução, em um estágio mais avançado inclusive, e vem de série, por exemplo, com assistente de permanência em faixa, com corretor automático, detector de fadiga, alerta de colisão com detecção de pedestres e sistema de frenagem de emergência. Fora isso, ele traz uma série de equipamentos que um carro de meia milha precisa ter, né? Como sensor de ponto cego de chuva e crepuscular, oiter bags, câmera de ré, sensor de monitoramento individual da pressão dos pneus, assistente de partida em rampa e farol auto-automático. Na parte de dentro, vem com um painel de instrumentos digital, com tela de 12 polegadas configurável com cada modo de condução, medidor de tempo, torque, potência arrancada de 0 a 100, e ainda traz a central multimídia com tela tátil e o sync de última geração. No fim do dia, eu já sinto saudades do carro antes mesmo de ir embora do autódromo. E fico pensando, o preço parece intimidador, mas certamente não assusta o público-alvo do carro, que é fiel e já emplacou mais de 115 unidades desde a estreia do modelo por aqui em abril. Quem é fã de Mustang sabe do que ele é capaz e também não mede esforços financeiros para levar uma unidade para casa. Você achou caro? Então saiba que R$ 525 mil hoje é investimento, porque daqui a alguns anos esse carro vai valer muito mais. R$ 525 mil hoje é investimento, Obrigado.